É um misto de esperar mais do que ele pode dar e também as pessoas hoje em dia, elas estão perdendo aquele compromisso de criar uma história, de aprender com o erro do outro, de sentar e reavaliar o que pode ser melhor e as coisas estão muito imediatistas, as pessoas estão achando que começar de novo é mais fácil. Eu acho que a gente está esperando do outro algo que nem mesmo a gente tem para dar, sabe? Então a relação costuma ser uma busca desenfreada para curar as próprias dores, as próprias carências. Eu realmente acredito que eu sou responsável pela minha felicidade. Eu não deposito essa responsabilidade nem para ele, nem para ninguém. Acho que eu ficaria rendida se fosse isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí